Oooooolá, aqui vos fala Idun e bem-vindos ao Mr. Head Jolly Balls especial de Natal. Junte-se ao Mr. Head Jolly Balls para salvar o Natal dos duendes malvados que roubaram todos os presentes. Jogo feito em apenas duas semanas pelos meus desenvolvedores de Frambol e Little Miss Fortune aqui em Monday. E claro, se eu tenho medo de jogar jogos de terror em Halloween, amo jogos de tema de Natal e por que não jogar um nessa época? Na descrição tem todas as informações do jogo, da desenvolvedora e minhas informações como canal de lives, discord e redes sociais. Obrigado por assistir, obrigado pelo gostei e bora começar. Deixa eu botar aqui pra gravar. Oh, hello, it's me, Mr. Ready Papa, and this is Mr. Red's Jolly Balls. This game is made by Team Monday Games under the Winter Challenge, which happens in December, in the two weeks of December, before we go on vacation. So, you know, this does not represent a complete game. It's just a little tiny little game. But it's made with love and jolly feelings, like my Jolly Balls. Merry Christmas, everybody! Crianças, esse é o Mr. Red's Jolly Balls. Como tá explicado aí o que ela fala, olá, sou eu, Mr. Red's The Puppet. Ele, e esse é o Mr. Red's Jolly Balls, o traduzinho que tá escrito aí na tela. Esse jogo foi feito pela Kill Monday Games. Kill Monday Games, gente, é a mesma desenvolvedora do Frambol e do... A Hero Miss Fortune, as duas séries que já tem no meu canal. Eu vou botar esse jogo aqui junto com eles, que apesar de não ser do mesmo universo, são da mesma desenvolvedora, eu acho que não tem mal nenhum fazer. E esse jogo aqui, ele também tá naquela ideia do Game Jam, do jogo que eu acabei de jogar, eu acabei de jogar a Trip to the Moon. E ele é também, ele foi feito, ele é tipo no mesmo estilo de Game Jam, mas ele não é parte de um Game Jam, foi um desafio pessoal de inverno que os desenvolvedores resolveram fazer antes de viajar. O que eles estão dizendo aí, o jogo foi feito em duas semanas, antes da viagem deles, e sabe, e esse jogo não representa o jogo completo, apenas um pequeno jogo, mas eu fiz com amor e Jolly Films. Jolly Films é tipo sentimento de Natal, Jolly Balls. Jolly Balls parece uma pequena piadinha sujinha. A Kill Monday, ela é conhecida por fazer jogos muito fofinhos, só na aparência, porque o conteúdo deles não tem nada de fofo. Frambol não é nada fofo, Little Miss Fortune não é nada fofo, parece, mas não é. Deixa eu ver se eu tinha que falar mais alguma coisa, acho que eu já falei tudo, é isso que eu queria falar. Ô, por caramba. Ficou preto a tela. Mr. Red? Mr. Red? Há alguém na porta. Ah. O senhor Red, tem alguém na porta. Eu desejo fazer maionese. Deve ser o senhor faz dor de maionese. Ah, Mr. Red. O que se alguém precisasse de ajuda? Ok, Mr. Princess. Ok, Mr. Princess. Eu vou ir e ter uma olhada, ok? Se você quiser. Esse que você quer? Sim, sim. Ok. Que bonitinho. Por favor, Mr. Red, nós precisamos da sua ajuda. Ok, ok. Isso é porque eu sou um herói? Sim. Ok, legal. O Nutcrack roubou nossos credentes de Natal. E os gnomos maus estão trabalhando para ele. E ele nos assusta. Ah, isso soa muito sério. Sim. Então, você vai nos salvar e trazer os presentes de volta para a nossa chaminé? Ok, eu posso fazer isso. Não é um problema. Ah, Mr. Red. Ah, Mr. Red, você é um herói corajoso. Sim, obrigado. Ok, eu vou. E Mr. Princess? Não deixe minha maionese secar, porque eu estou fazendo sanduíche. Porque eu estou fazendo sanduíche. Ah, peraí. Deixa eu só abrir aqui o meu coisa. Espero que ele não ative o joguinho. Ah, eu vou soltar esse jogo no Natal. Quem está me vendo naquele site roxinho, esse jogo pode ser visto antes. O meu canal está no Linktree aqui embaixo. É só procurar essa tela de live. O meu canalzinho do sitezinho roxo vai estar lá. Mas o pessoal vai vir aqui na véspera. Ou no Natal ou na véspera de Natal. Eu não sei. Eu achei apropriado. Já que todo ano eu enrolo e não faço jogos de terror. Esse ano eu vou fazer um joguinho de Natal. Gente, eu amo jogos de Natal. Amo aquela... Eu amo quando, por exemplo, o MMORPG fica com aquele mapa de neve com arvorezinha, árvore de Natal. Eu adoro o remix de música de Natal. Eu adoro filmes de tema de Natal. Eu adoro essas coisas, entendeu? Então, estou adorando. É, ele deve ser curtir mesmo. Eu também espero que ele seja curta. Cadê o Jetson, né? Gente, vamos lá. Apertar qualquer botão. Créditos. Vocês sabem que foi feito pela Kill Monday. Provavelmente é a Natal. A Natal é que... Inclusive é a Natal é que dubla a Little Miss Fortune, né? São só eles mesmos. New Game. É... Jogar o tutorial? Vamos, por que não? Esse é o bichê. Jolly Red Balls, nosso herói. Temos o nosso HP. Temos 30 estrelinhas. Não vou me preocupar tanto em fazer um 100%. Embora eu acabo sempre fazendo esse jogo 100%. Use o keyboard e o mouse para mover. Espaço para pular. O jogo está muito bonitinho, cara. Eu acompanhei o desenvolvimento dele. Eu sou inscrita da Kill Monday no canal do YouTube. Eles postam bastante lá. Principalmente se vocês estiverem fazendo algum jogo. Então, se vocês quiserem acompanhar o desenvolvimento do jogo futuro. Framboa é maravilhoso. A Little Miss Fortune é maravilhosa. Recomendo vocês assistirem. E vocês podem, geralmente, acompanhar o desenvolvimento deles lá. Tem um Double Jump. Pô, mano. Eu acho que o jogo está super forte. Posso atacar também. Ele falou alguma coisa ali que eu não entendi. Double Jumping. Double Jumping. Jumping. Ah, e agora? Jump. E, e? Ah, aperte E. Eu posso tirar o Ice Cube. Eu empurro os Ice Cube. Eu posso tirar o Ice Cube. Esse que ele está falando. Ok. Ok. Que destrói. Controle bem básico, ok. Aperte o botão direito do mouse e mire para atirar um doce. Um candy cane, que é esse doce que você vê em todo Natal, que é essa bengalinha de azul e azul, caramba. Essa bengalinha é vermelha e branca. Destrói os gnomos. Ah, ok. Eu tenho um pequeno cooldown. Destrói os gnomos. Destrói os gnomos. Ele falou, destrua os gnomos. Foi o que ela falou ali. O Mr. Red Ball. Red Jolly Balls falou. Meu Deus do céu, eu não posso falar. Deixa eu ver só uma coisa. Está no tutorial, né? Vai que tem um secret aqui. Acho que eu não deveria ter parado não. Parece, né? O jogo está... O jogo está bonito, pô. O jogo feito em duas semanas, eu acho que está muito bonito. Ah, apete o botão. Direito para atirar. Destrói os 30. Jolly Balls e colete os 30 stars. Ah, 30 estrelas. Ah, então 30 estrelas não é um... colecionável. Só para você ganhar HP, né? Esse jogo, ele também foi baixado no It. Como sempre, vai estar na descrição de todas as informações do jogo, tá? Eu também sempre deixo informação desenvolvedora da Kimonda. Eu vou deixar a playlist com os jogos que eu já joguei o Little Miss Fortune, o Framboa, etc, etc, etc. E pelo estilo do desenho ali da estrelinha, você já vê que é a cara do Framboa, né? Ele já estava denunciado. Espera aí. João, eu sou um bugado. Ah, Kimonda, eles não são americanos. Eu não me lembro exatamente de onde eles eram, mas eles não... A língua principal deles não é inglês, né? Mas ele é algum país nórdico, se eu não me engano, geralmente eles falam inglês normalmente lá. Ah, pegue o presente e ataque na chaminé, como é? Ah, ele pegou um presente, foi isso que ele falou. Ok. Tem um scorezinho no finalzinho, interessante. Como eu falei, eu não quero me preocupar muito com scores. Esse é um joguinho curtinho, é um jogo pra se levar de boa. Mas eu espero não pirar com isso, né? Olha que bonitinha essa casinha de... Essas casinhas de... De... Gengibre, né? Aí, se tem uma coisa que eu gosto... É coisa de tema de Natal, véi. É, se tem uma coisa que eu gosto... Olha que legal. Então, eu vou pegar as jogas de novo como é que eu quero quebrar. Se tem uma coisa que eu gosto. Ou seja, você vai pegar as jogas de novo. Aqui os jogadores... Tem uma coisa que eu gosto... Aparei a outro jogador. ry... Sim, eu tenho essa linha. Tive esperto de conseguir bater nos dois, mas não consegui. Ai, essas pessoas parecem biscoitinhos. Esses biscoitinhos de fim de ano. Apesar do double jump, não é muito leve não pular. Ah, toquei. Tem uma coisa ali que eu acho... Não sei se eu posso pular. Tá. Tá pra arremessar de bem longe. Tá. Por onde eu vou? Opa! Pant! Dois! Sim, agora eu vou. Ah, eu posso ir por dois caminhos. Acredito eu. Ui! Ah, já! Ah, já! Uhum! Eita! OK! Os dois caminhos vão iguais na mesa. Oha, na janela! Quero que eu tenho que pegar trinta desse negócio! pra poder ganhar sua vida, né? acho que não tem como pular ali Muitos biscoitinhos, né? Nossa, o jogo é muito bonitinho, velho Até agora achei bem fofinho Os dois caminham na mesma, né? Mas como nós... Pegue... Snibble... Snowballs e atire... Gnomos Maus, tá? Não sei o que é Snibble Snowball, velho Alguém sabe o que é Snibble Snowball? Não sei o que isso quer dizer Ih, que negócio ali... Ah, agora que eu tô vendo que eu tô perdendo vida quando eu caio assim, né? Putz O que seria de Snibble, velho? Joga da pança Ah, peraí Jolly Balls! We are Mr. Jolly Balls! We are Mr. Jolly Balls! Ok... Primeiro... Caraca, pular não é muito mole aqui não, né? Ah, tudo bem, vamos tentar Ah, eu fico... Ui, fica... Eu fico presa embaixo da paradinha Tudo... No tronco Stores Stores Ah, alguns caem na água? Não, acho que não Stores Tinho Wipeee Eu fico! Mas a dublagem ta caprichadíssima O... O que eu preciso pegar? Meu Deus do Céu Eu tenho o Юlão de Fábio Senhor Charlie O que eu preciso pegar? Eu tenho a vida Eu tenho a vida Que a Natalia fez toda a revolta desse jogo O que eu preciso pegar? 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 Eu preciso pegar a bola de neve O que eu preciso pegar? Ele só desmaia, ele não morre, não. Esse é o meu próximo. Será que eu já vi, né? Ah, tô vendo presente ali em cima. Vamos lá. Vamos lá. Enter the chimney, Mr. Red. Double jumping. Ah, não. Falta uma estrela. Uma estrela! Não faça isso comigo, só falta uma estrela. Gente, da onde eu deixei a estrela pra trás? Aonde que eu deixei a estrela pra trás? Ah, ali! Double jumping. Tá, peraí, então eu tenho que tacar o presente na chaminé. Eu tenho o presente. Eu tenho o presente. Ok? Ok? Onde está ela passando? Onde está a presença da snowball? Não pega. Onde está a presença? Não pega. Pupi! Eu vou te derrubar sete vezes, os dois gnomos ali. Ok. O cara é boito, bora te... Ah, tem um ovo. Uma liga gigantesca. Tá, não dá, parece que não dá pra derrotar gnomos só batendo neles, né? Tive essa impressão. Ih, tem bolas com espinhos ali. Ah, é meio... Você fica preso nas beiradas da parada. Caramba. Ai, com essas coisas caindo lá embaixo. Ai! Isso. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Só de mim, só de mim, só de mim. Tem um bocado de caminho que a gente pode seguir aqui. Trêsentos e cinquenta e seis. Não sei lá. Acho que o único problema que eu tô tendo até agora... É com relação a que a gente fica preso na... Na parte de baixo das coisas, né? Quando a gente pula, né? Não tem como eu pôr aqui. Tem um bocado de lugares que a gente pode ir aqui. Boa, não cai lá embaixo, não, véi. E aí, caramba, como é que eu chego ali? Tá, tô vendo. Caramba, é bem... É bem maior o mapa. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Não, não, não. Não para de cair. Pode falar como o que? Como chega? Ah, não, não. Acho que eu já calculei, já fiz os cálculos. É bem aberta a área, dá pra... Dá pra gente explorar bastante. E aí, dá pra gente explorar bastante. E aí, dá pra gente explorar bastante. Deixando-se-se. Deixando-se. 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 Ahn... Tem muita, tem muito pra muito lugar Tem muita coisa pra tanto lugar Mas ele tem que subir naquele boneco ali De neve Peraí, deixa a atenção do que eu tô fazendo aqui Por que que tem bolas da morte aqui, véi? Ai, ai Ih, ah não, eu não consigo voltar tudo aqui Ai 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 Dá uma bolhada se não tem, não deixei Como é que se cai estrelinha? Ai Oxi Tô caindo através do chão! Acho que eu não vou conseguir subir aqui. Tô caindo através do chão! Tô caindo através do chão! Cara, se eu deixar uma estrela pra trás, eu vou ficar maluca procurando. Eu posso! A gente tem muito aí um terceiro jogo aí. Do universo Framboa. Dá algumas respostas já que o Little Miss Fortune, né? Mas provavelmente você acaba descobrindo que faz parte do universo do Framboa. Destrói os gnomos! O que ele fala? Ah, destrói os gnomos! Destrói os gnomos! Um jump! Double jump! Double jump! Destrói os gnomos! Sim! Vamos só olhar se não caiu alguma aqui, porque... Eu vou ficar doida se cair. Beleza, tem um bocado de lugar pra gente dar uma olhadinha aqui. O presente tá aqui. Que bom, meu? Algum vez que eu fui destruir... Estou responsive! Que bom! O que foi? 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 Snowball Snowball? Como é que é? Snowball alguma coisa? Yes, I got that one I killed you first Storm 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 Eu acho a dublagem dela fantástica no Little Miss Forte, né? Eu fico surpresa dela não ter dublado o primeiro jogo. É uma pena, porque a dublagem é muito boa do Little Miss Forte. Vamos ver se daqui eu não vou cá, acho que eu vim. Eu tava ali, oh. Nha. Eu puse o arco. 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 Agora eu puse o arco. Eu puse o arco. Eu puse o arco. Eu puse o arco. Beleza, tem um bocado ainda pra gente pegar. Eu não sei você, mas eu tô achando o jogo muito bonitinho. Ainda mais pra um jogo de 2 semanas. O estilo da Killmonde aí é muito bonitinho, né? Apesar... Apesar de que não... Como eu já disse... Não são jogos infantis. Cara, meu bicho tá se mexendo. Agora que eu tô vendo eu não consigo atacar no ar, não. Oxi. Não. Boa, Miriam. Boa, Miriam. Boa, Miriam. Starrs. 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 Posso pisar em você? Não. Não posso. Me pô, né? Um thriller. Apenas um senhor bola de neve bem grande. Ihh caramba, então ali não vai dar pra eu ir. Tem que ir num outro lugar. Pro outro caminho. Não, 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 não Ai, ah, aé Caraca essa bola 김 até lá embaixo v lady Para aí palco dá pra colar Por aqui talvez Dá a bola também Aiii Aiii pegar 3D Aiii Caramba com museum Ai, caramba, eu vejo que é à toa. Olha só. Ah, não, não faz isso comigo, não. Não põe esses negocinhos super escondidinhos, não. Eu tô morrendo, né, Turco? Eu tô percebendo. Vou ficar um pouquinho triste se eu tiver que jogar tudo de novo. Se eu morrer. Tô sentindo que os gnomos não são o meu único problema. Por favor, por favor, deixa eu passar. Ah, ah, ah. Como é que eu chego até ali, cara? Ah, por ali. Cadê o menino bolinha? I jump. I jump. Double jumping. Double jumping. mouse. OK. Ah. Ah! a gente tem tanta dublagem por causa do que a gente é uma um bonequinho de meia eu acho que é algo a jump a jump a jump a jump ainda falta um um cadinho é acho que acabou, acho que cada um tem 5 biscoitinhos ai que vontade de comer, caraca mano a cada 100 anos a gente comia um biscoito amanteigado mano que era muito bom ok pegamos tudo podemos devolver o presente pra chaminé o que seria o gato 3d que você ta falando no carro a jump acho que talvez eu devia ter ido por outro lugar eu tenho que passar pelas bolotas do mal ali provavelmente não ganha nada fazendo 100% nesse jogo mas se demorar muito assim eu não vou fazer sempre tendo ele não qual é dá a honra eu não vou to começar a Jump aperta 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 Opa, eu tenho a praça. Parece que eu não esperava. Que isso, gnomo? Também precisa destruir. Ou pior que o bicho bolinha tá lá longe, mas eu não já peguei um presente. Então, moleque! Opa, eu tenho a minha praça. Beleza. Ah, são dois presentes. Tô vendo só agora. Caramba, onde será que tá o outro presente? Eu vi algum outro presente? Talvez ali. Talvez ali. Não, não é por aqui. Caramba, eu vi outro presente. Não lembro ter visto outro presente. Eu tinha visto esse aí. E foi isto. Agora que estou vendo que tem outro. Tô muito afim de descobrir o que acontece se eu morrer, não. Tá bom. Ui! Ô caramba, eu subi e me joguei. Ai, eu não tô lembrada disso de gato. Caramba, gente, porque eu tô tendo tanta dificuldade de subir nisso. Vamos subir antes ali. Também tô um pouco nervosa de morrer. Caramba. 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 Tem esse bicho aqui. Onde tá esse presente? Ah, tem uma luz ali, ó. Ok. Ah, velho. Logo aqui. Pô, vou não carar a minha cabeça, não carar a minha cabeça, não carar a minha cabeça. Opa! Opa! Ah, é ó. Ah, é ó. Jumper play! Jumper play! Double jumping. Rappos! Jumper! Jumper! Oxi 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 Tem a impressão que não era pra eu estar subindo assim Oxi 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 Também! Estou me dando um tempo difícil aqui Ai que bonitinha! Tem uma madeira! Sai daí! Vou ter que levar lá Putz Como eu vou fazer isso? Agora próximo Minha nossa! Como eu vou levar isso pra lá? Eu posso pular das vezes com isso na mão Eu posso pular Eu posso pular Fácil Parece que eu consigo pular normalmente Com isso na cabeça Seja o que for, quebrou Seja o que for, quebrou Seja o que for Oi minha noite Ah, que você tem o Nickzinho verdinho Estou confundindo com o Carlos Ei, é você, sou eu Mr. Red, eu sou um herói Eu vim te destruir Porque você pegou o presente Eu vou matar você Se prepare Para sentir o sabor do meu Candy Cane Eu tenho seu presente Eu tenho seu presente Nutcracker é isso aí Porque esse bicho aí é um... É um... Ah, ele faz isso Ele joga... Estalactite é de confesa Eu sei que tem estalactite... Ah, agora eu consigo reconhecer melhor Estalactite e estalachmit Que é uma de baixo e outra de cima Uma coisa assim Quebra nozes, né Que antigamente Nutcracker Ele tinha um brinquedinho Que você botava... Ele era assim mesmo Soldadinha Você botava nozes e ele quebrava assim Filma Power Filma Power Ataque Snibble Snowball na cabeça do Nutcracker Cracker É Nutcracker, né Nutcracker Filma Power Oi Eduardo, boa noite Crono Na verdade, né Caramba, quanto tempo Ai Cadê? Filma Power Filma Power Filma Power Estou bonitinho Gostando Olha ele é um dei Filma Power Olha só Isso aqui vai dar gapinha, né Ai Quero um pé Quero um pé Quero um pé Filma Power Filma Power Morreu É Bom, agora descobri o que acontece se eu morrer Ah! Nada Filma Power Filma Power Filma Power É É Então o Nutcracken está morto porque eu matei ele, agora todas as crianças podem ter o Natal de novo O que eu achei, gente? Lembrando que esse é um jogo que foi feito apenas duas semanas, é muito, muito, muito pouco tempo para você conseguir fazer um jogo É um desafio pessoal da Kill Monday, visualmente o jogo está muito fofo, eu acho que está incrível para um jogo só de duas semanas A jogabilidade não é assim incrível, mas também não tem porque ser incrível, você só atira candy canes, que funciona muito bem A mirar funciona muito bem, pular é um pouquinho pesado, mas também a distância das plataformas isso não é um problema O pulo duplo funciona muito bem, a jogabilidade é excelente, funciona muito bem, o jogo está super fofo, a música é muito boa, a dublagem é fantástica Eu adoro a dublagem da Kill Monday, a Natalia faz uma dublagem absolutamente incrível É um jogo fofinho, é um jogo bobinho, mas é um jogo muito legal Um pouquinho de conotações bem leves, até muito leves para o nível da Kill Monday E eu espero muito que esse jogo vire um jogo maior, porque eu adorei, achei fofo, gostei da jogabilidade, gostei do visual E eu como falei, eu adoro jogos de temática de Natal Se vocês tiverem algum joguinho a mais aí de temática de Natal, que não fazem mais hoje em dia, né, parece Eu vou adorar, gente Lembrando, na descrição vai ter todas as informações do jogo, ele é gratuito Se você quiser, você pode contribuir com a Kill Monday, tá? É opcional e é uma coisa muito legal de você fazer Mas eu compreendo que aqui no dólar está caro, né? Então eu meio que compreenderia se fosse difícil, né, donatar Mas se você puder, se for possível, donatar para eles que o jogo for feito de graça, sem nenhuma aposição de lucro Esse jogo aqui deve sair no Natal, ou no véspera, eu não sei se vai ser no dia 24 ou dia 25 Mas eu espero que vai sair aí no Natal E eu nunca tinha feito isso de jogar um jogo no Natal Mas eu curti, e eu espero que vocês tenham curtido também Se vocês tiverem sugestão de jogos no Natal, deixem aí nos comentários para mim E digam também o que vocês acharam do jogo E não deixem de assistir o Little Miss Fortune e o Frambol Que são incríveis, sério São jogos incríveis que valem muito a pena assistir E, inclusive, o Frambol foi uma das primeiras séries que eu fiz no meu canal E talvez seja um pouquinho zoado Mas é legal, bebido de coração Gente, beijo para vocês Vejo vocês no próximo